Chegou o grande dia, finalmente! Hoje é a viagem com a Kipling, com a Suelen, com a companhia de... Como chamou a companhia de ela mesmo? O Hélio. O Hélio, junto com o Hélio. Será que já usaram ele, tipo o gás, o Hélio? Só eu penso nessa piada? Só você. Bom, eu ainda não os conheço, a gente está no aeroporto daqui a meia hora, inclusive eu tive que atrasar o táxi que vai levar a gente pra lá pra conseguir gravar esse vídeo. E eu tô louca pra conhecer a Suelen, ela chegou de manhãzinha em São Paulo e ela tá tipo, ai, que frio! E tá super quente. E aí você fica assim, mano, e ela fala, não, mas pra mim, que vale lá em Manaus, isso é muito frio! Eu fico, não! Bom, eu vou filmar tudo isso pra vocês no vlog. Provavelmente esse vídeo vai pro ar antes que os vlogs mesmo. Então hoje eu vou mostrar tudo que eu tô levando na viagem. Eu confesso que, como eu já viajei algumas vezes, a cada viagem eu fui aprendendo que quanto menos coisas você levar, melhor. Principalmente nesse nosso caso, que é o mochilão. Ou seja, nós vamos pra várias cidades, nós vamos andar de metrô, andar de trem. Então, da última vez que eu viajei, vocês acompanharam aqui no canal, que foi uma guerra, porque eu levei uma mala muito pesada, cheia de coisa que eu nem usei na viagem, com secador, não sei o quê, não sei o quê. E aí dessa vez eu tô sendo muito mais esperta, muito mais inteligente. Então eu acho que, quanto mais cedo você que tá assistindo esse vídeo, que gosta de viajar, ou então vai começar a viajar, aprender isso, que tipo, levar peça-chave, levar pouca roupa, principalmente lá que tem a Primark, que é muito baratinha. Mas enfim, vou começar mostrando, ó. Eu tô levando um pijama de frio, porque ela tá tipo 9 graus. Dentro do hotel tem aquecedor, porém, eu tô levando tipo um pijama fininho de frio. Esse aqui é muito fofo, eu ganhei do Pedro de Giro, no sério de namoro. É um... um budoguezinho. Olha que gracinho. Muito fofo, né? Ele é da MNN. MN. Bom, mas o que eu tô levando? Eu tô levando uma calça. Essa calça aqui é da URBAN, e eu gosto muito da URBAN, não. Da American Appel, não sei falar. Ela é de cintura alta, de cos alto, e ela é preta. Então, assim, com a calça preta você pode usar 30 mil vezes, você faz combinações, mas, tipo, ah, no primeiro dia você usa um casacão, no segundo dia você usa um moletom, no terceiro... E a calça preta pode estar em todos os looks. Ela é bem confortável. Eu gosto muito de calça que aperta bem na cintura, em cima, tipo, em cima do umbigo, sabe? Eu odeio calça baixa, porque eu sinto que as minhas banhas estão caindo em cima da... Sabe? Tá, tipo... Então essa calça é mais confortável pra mim. Aqui é a parte de baixo do pijama. E, ó... A Zoe tá fazendo um pequeno algazarro lá fora. Ó, eu tô levando algumas blusinhas, assim, que elas são quentinhas, assim, mais grossinhas, pra usar debaixo do casaco, sabe? Então, assim, não... Eu podia levar um monte, uma pra cada dia, mas eu não vou levar. Eu tô levando, tipo, duas. Porque eu sei que lá tem muitas lojas que vendem, e aí eu tô precisando comprar umas novas. E aí eu vou aproveitar e comprar lá. Então, aqui tem um casaco. Esse é um casaco que eu comprei na Zara. Ele não é tão grosso, mas também não é tão fino. Então, se eu tiver com essa blusa aqui, que ela é grossinha, por baixo desse, eu acho que já dá uma aquecida boa, entendeu? Porque ele tem essa parte aqui em cima, que eu acho muito legal e é muito importante, que você fecha até aqui, assim. Então, você não toma friagem na sua garganta. E eu sou, assim, tipo, tomei uma friagem e no outro dia já tô completamente sem voz. Vocês viram aqui nos últimos vídeos, né? Então, esse casaco é legal pra isso, assim, porque ele tampa bastante o vento. E, às vezes, é porque a gente sente tanto frio porque tá ventando. Principalmente, se dá de comprar, aí a gente vai pra Brighton. Então, ó... Aqui tem aquela legging de fazer yoga da Victoria's Secret, que é maravilhosa, porque ela é, tipo, larguinha embaixo. Olha como é que ela é embaixo. É de fazer yoga, fazer academia, mas... E ela tem cosalto também. Então, se você também é louca do cosalto, eu adoro as leggings da Victoria's Secret. Elas são super confortáveis e elas duram muito. O problema de quem tem quadril grande é que você põe uma legging, ela estica na bunda e aí começa a aparecer calcinha, tipo, transparente. Aí, às vezes, tá com uma calcinha de coraçãozinho e aí aparece coraçãozinho, assim, na legging. Nenhuma calça da Victoria's Secret faz isso. É um pouquinho mais caro, tipo, sei lá, não lembro exatamente quanto foi. Mas é um pouquinho mais caro que a... Que a legging de fast fashion, mas vale a pena porque é uma coisa que você usa bastante e você quer se sentir confortável, né? Eu tô levando uma blusinha xadrez pra amarrar na cintura. Como eu tô levando legging, às vezes eu gosto de amarrar alguma coisa na cintura de legging, sabe? Pra me sentir mais confortável. Então, eu tô levando uma peça de xadrez. Aqui a legging, que eu falei pra vocês. Essa legging aqui é da Track and Field. Ela é também, é o mesmo estilo da Victoria's Secret, o mesmo material. Ela é grossinha, então ela estica e não fica transparente. E ela é uma legging normal, ó. Legging. E a outra blusinha, tipo, quentinha. Essa aqui tem uma parte meio feupuda, assim. Ela é da Forever 21. E ela é pretinha. Então, também muito básica. Dá pra combinar com saia, com... Sei lá. Não gosto que eu não gostei usar saia. Inclusive, eu nem tô levando saia. Mas dá pra brincar um pouco com as combinações com ela. Aqui tem um casaquinho. Aqui tem um casaquinho, que ele é assim... Eu confesso que eu tô levando ele pra montar look. Que eu adoro esse casaco. Ele é muito... Eu adoro essa estampa. E ele é bem fininho, assim. Ele não ocupa tanto espaço na mala. Então, sei lá. Um dia que tiver mais ou menos frio, um dia que a gente for sair à tarde, dá pra usá-lo. E ele é, tipo, você amassa ele, assim. Cabe no cantinho, qualquer cantinho. E, ó, por último... Por último, é por último. Tem essa... Essa aqui é a peça mais quente que eu tô levando. Essa peça aqui, só de olhar pra ela, já começa a sentir calor. Porque ela é aquele material peludão, assim, sabe? E ela é... Ela não é de gola alta, mas ela tem uma partezinha um pouquinho aqui em cima. Então, ela dá uma esquentada aqui também. Então, ela é pro dia que tiver bastante frio. E... Ah, tem essa daqui também. Eu falei que ia levar três. Tô levando quatro, eu acho. Mas, ó, essa daqui tá até do lado avesso. Ela é pretinha também. Vocês viram que eu tenho muita peça preta, né? Tipo, eu sou obcecada por peças pretas. E ela tem essa manga de florzinha, assim. Então, eu acho ela um charmezinho, assim, sabe? Pra montar um look preto, mas não tão preto. Porque ela tem esse detalhe na manga. E ela é da Forever também. Bom, daí... Eu não tô levando Babyliss, não tô levando secador. Babyliss porque ele não é bivolt. E aí eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Eu não sei como é a vantagem lá. E a gente vai em várias cidades. Então, eu tô levando só a minha chapinha. Normalmente, no hotel tem secador. E também eu acho que eu não vou querer perder tempo pra ficar fazendo Babyliss, modelando o meu cabelo, né? Então, só a chapinha pra se eu sentir que a franja tá muito... Eu tô levando dois óculos de sol. Pra fazer charminho, pra fazer foto. Então, tem dois óculos aqui. Eu já fiz um vídeo pra vocês. Tem esse daqui, que é do Beach Park. E tem esse daqui, que é um pretão da... Que eu comprei lá, inclusive. Da Uba. Ó, de Fitters. E aqui tem uma bolsinha de remédio. A minha mãe que organiza... Sempre a minha mãe que organiza a bolsinha de remédio. Daí ela sempre leva, tipo, um remédio pra dor de garganta. Um remédio pra cólica. Um remédio pra dor de estômago. Porque eu tenho gastrite, às vezes não dá crise. Remédio pra dor de cabeça. Mas o quê? É remédio pra dormir. Então, tem, tipo, uma mini farmácia aqui. Então, como meu inglês não é tão bom. Eu gosto de levar uma mini farmácia. Porque aí, se você precisar de qualquer remédio, já tem. Não precisa ir lá comprar. Tá? E, ó. Tô levando uma escova de cabelo. Essa é a escova de cabelo. Nossa Senhora. Tem, tipo, outra... Dá pra fazer outra pessoa aqui. Escova de cabelo da seda. Que eu ganhei há, tipo, muitos anos. Mas eu adoro essa escova. E eu tô levando essa necessidade de maquiagem. Vocês vão falar... Ai, tá vindo da maquiagem aí. Mas... Aqui estão os produtos, tipo, de limpeza de pele. E preparação de pele, perfume. Vocês viram que eu não tô levando shampoo. Porque eu adoro comprar. Lá tem aquela farmácia gigante. Que eu não lembro o nome agora. Como chama aquela farmácia gigante que a gente foi? Eu vou mostrar pra vocês nos vlogs. Mas lá tem uma farmácia de quatro andares. Que tem muito cosmético. Então, eu não tô levando shampoo. Não tô levando condicionador. Vou deixar pra comprar lá. E aqui na parte de trás da mala. Eu tô levando a mala da Kipling. Que eu ganhei. Tem absorvente. Calcinha. E eu tô levando todas as minhas bolas. Deixa eu mostrar a mão pra vocês. Opa. Ó. Essa boina aqui. Vermelhinha. E ela é legal porque ela vai tá friozinha. E aí eu consigo... Ai, gente. Saudades, Bruno, antigamente. Gente, eu não parei de usar boina porque... Tipo, sei lá. Mudei. Porque... Porque tá calor pra caramba nesse negócio. Essa cidade. Mas olha que bonitinha que fica. Bom. Agora eu tenho, tipo, 20 minutos pra fechar a mala. Pra sair. E pra conseguir chegar a tempo. Eu tô com muito medo de perder o voo. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do que eu tô levando. Basicamente é isso. Tem uma outra mochila que eu vou levar os eletrônicos. Eu não vou levar câmera dessa vez. Essa câmera que tá filmando esse vídeo. Eu vou levar só o notebook. Que é pra ir passando os vídeos que a gente for gravando. E duas câmeras pra fazer vlog. Minha mão vai ficar com... Minha mão vai ficar com outra. GoPro. E... 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 Ah, e quase que eu esqueço. Pra acompanhar a viagem em tempo real é só me seguir lá no Instagram. Depois dos 15. No Snapchat, Bruna do blog. E no Twitter, Bruna Vieira. Então, assim. Eu vou ficar postando nas redes sociais durante os próximos 7 dias. Vocês não vão me ver muito aqui no blog. Não vão me ver muito no canal do YouTube. Porque provavelmente lá eu vou ficar sem internet. Mas nessas redes sociais eu vou comprar o chip pro meu celular. Então, logo no primeiro dia. Então eu vou postando tudo em tempo real pra vocês. Então me sigam lá. Tá bom? Bom, é isso. Deixa eu terminar de arrumar as minhas coisas aqui. Meu irmão tá tipo querendo me matar. Porque ele não fechou a mala dele ainda. E ele tá assim... Eu vou começar a gravar já no aeroporto. O meu encontro com a Suelen. Eu espero que ela tenha muito sotaque. Pra eu voltar de viagem com sotaque lá de Manaus. Eu não sei como é o sotaque lá de Manaus. Como será que é? Bom, continua assistindo os próximos vídeos aqui do blog. Porque em breve eu volto pra contar como foi a viagem. Tchau!